Tentar usar, sem pacto nenhum. Parece que ele está com dificuldade para trocar de volta. Mas ainda assim, é só uma questão de tempo. Então eu estava aqui pensando... Expansão de torneio, o Kumball e o Sushi. Tentar usar, sem pacto demais. O que é isso? 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 O que é isso?